Robustez e resiliência são características que, se combinadas, indicam segurança e capacidade de manter-se estável. Diversas situações que se encajam nessas características apresentam esse resultado. Podemos estar falando de uma pessoa robusta e resiliente. Caso essas características estejam relacionadas à sua personalidade, provavelmente estamos falando da maturidade dessa pessoa. E isso significa que, em situações de estresse, essa pessoa tem a capacidade de se manter estável, sem grandes impactos ao seu comportamento. Isso é um exemplo. Agora, se estivermos falando da saúde dessa pessoa, podemos concluir que, em caso de doença, essa pessoa tem a capacidade de se recuperar rapidamente. Estes são exemplos dos resultados da combinação dessas duas características. Mas e se eu falar sobre a robustez e resiliência de campeonatos de futebol? Algo que parece não fazer tanto sentido. Mas e se pararmos para analisar o comportamento de cada edição de grandes campeonatos de futebol? É bem fácil notar que vamos ver sempre os mesmos times competindo contra os mesmos times. E raramente você tem uma variância de novos times entrando nessas edições. Claro que isso depende de campeonato. Existem campeonatos que utilizam sistemas que acabam, consequentemente, fazendo com que praticamente todos os times participem da maior parte do campeonato. Podemos estar comentando isso mais à frente. Mas para ligar a robustez e resiliência a esse comportamento, nesse campeonato, vamos precisar deixar este problema um pouco mais claro, mais visual. Para isso, podemos trabalhar com grafos. É um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Sendo que, no nosso caso, os nossos objetos aqui são os times. Os grafos possuem características que podemos estudar e que dizem muito sobre o seu comportamento. Se analisarmos a robustez e resiliência de um grafo gerado em um campeonato de futebol, podemos entender a relação entre os times. E talvez, a partir disso, levantar uma forma de entender a participação de todos os times durante o campeonato. E quem sabe definir o quão justo é o campeonato. E isso se considerarmos que um campeonato é justo caso todos os times participantes tenham a oportunidade de jogar contra todos. Sim, claro, você que é fã de futebol vai me dizer que isso é um comportamento esperado em campeonatos que utilizam o sistema de pontos corridos, que permite que todos os times joguem contra todos os times. Isso, por exemplo, é o que ocorre no Brasileirão. Campeonatos como Libertadores e Copa do Mundo, eles funcionam de uma maneira diferente e acabam não permitindo que todos os times joguem contra todos. Mas e se analisarmos todas as edições? Será que podemos encontrar uma relação de todos os times contra todos os times? Talvez, com as propriedades dos grafos, podemos analisar o quão justo é o campeonato. Para essa análise foram usadas três bases do Kaggle, com licença de domínio público, que eu vou deixar o link. E essas três bases consistem em dados dos jogos relacionados ao Brasileirão, Libertadores e Copa do Mundo. Na Libertadores, nós temos jogos de 2011 a 2022 catalogados. Na Copa do Mundo, essa base tem jogos de 1930 a 2018. No Brasileirão, temos dados de 2012 a 2022. Para essa análise foi usada no Python, com NetworkX, Pandas, Netplot 3, utilizando o processamento em nuvem no Google Collab para fazer as análises. Bom, para montarmos os grafos, basicamente, consiste em transformar os times em nós, e as arestas, a relação de um time com o outro, basicamente, quando um time joga contra o outro, é criada uma relação. De início, visualmente, já podemos ver a semelhança da Copa do Mundo com a Libertadores. Essas duas competições, elas possuem sistemas de campeonatos semelhantes, portanto, elas acabam gerando relações entre os times semelhantes. Então, o desenho dos seus grafos é bem semelhante. Diferente do Brasileirão, que utiliza um sistema de pontos corridos e permite que todos os times joguem contra todos. Podemos deixar isso mais nítido ou mais formal se calcularmos a transitividade dos grafos. Um valor que varia de 0 a 1 e que pode nos dizer o quão conectado estão todos os times, nesse caso, nossos grafos. E, calculando isso para cada campeonato, encontraremos esses valores. Os valores que podemos encontrar de transitividade aqui para nossos times colocam Libertadores como o menor valor e o Brasileirão com o maior valor. Obviamente, o Brasileirão é esperado que seja o nosso maior valor, já que o sistema dele permite que todos os times joguem contra todos. Para reproduzir a análise que foi feita e utilizada nesse vídeo, basta abrir o notebook no Google Collab e executar cada célula. Bom, a primeira célula já está aqui importando as bibliotecas necessárias para fazer as análises. Logo em seguida, aqui está as referências para a base de dados, como citei, foi utilizado o Kaggle. Aqui elas já estão colocadas no ambiente virtual, então não preciso baixar elas de novo. Logo em seguida, tem uma implementação para cada campeonato aqui e a instância do objeto dos campeonatos. Logo aqui em seguida, tem alguns cálculos básicos aqui para fazer dos grafos. E aqui, por último, tem a visualização dos grafos em si. Então, esse primeiro aqui, o gráfico todo conectado, é o grafo do Brasileirão. Libertadores, e reparem que aqui mesmo rodando novamente, o grafo continua sendo o mesmo. E continua com a mesma semelhança entre a Libertadores e a Copa do Mundo. Aqui você pode coletar a transitividade de cada grafo. E no final você pode fazer também uma análise do histograma aqui da distribuição dos nós. O que podemos ver aqui, é que através da transitividade, podemos calcular o quanto todos os times jogam contra todos os times em um campeonato de futebol. E talvez, quem sabe, definir o quão justo é o campeonato. Campeonatos que permitem que todos os times joguem contra todos os times, eles costumam ser mais resilientes e robustos. Portanto, possuem a transitividade bem maior. Já os campeonatos que acabam excluindo alguns times logo no final das suas edições, eles acabam ficando menos robustos e resilientes.